Vai rolar, líder O G vai ser o G O G vai ser o G O G é dia de farra, dia de bebida Avisa pra geral que hoje tem baga 100 Vai ter curtição para o novinho jogando pro Japão Ó o bloco pra cima O G, é Dia de farra, dia de bebida Avisa pra geral que hoje tem baga 100 Vai ter curtição para o novinho jogando pro Japão Ó o bloco pra cima do eh Vai rolar, Launch Baby, vai ser o G, é素 de valor Baby, vai receber o G, é素 de valor O Rio vai ser o Gé E eu vou pegar todas elas E eu vou pegar todas elas Chama, 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 chama E a mãozinha da caixa, ô Prêmios para dominar Quando abraçamos, pode Eu estou na esporte, grata Chama, chama, chama E o Rio vai ser o Gé Avisa pra geral que o jito Embagacei, vai ter condição Bora dar o vinho jogando pro Japão Com a mão pra cima e a bunda No chão, o Rio vai ser o Gé Avisa pra geral que o jito Embagacei, vai ter condição Bora dar o vinho jogando pro Japão Alô, Fafã O Rio vai ser o Gé Alô, menino Vitor Meira Vitor Meira Vitor Meira Vitor Meira Vitor Meira Vitor Meira E eu vou pegar todas elas Gabi Lu Vitor Meira Vitor Meira Vitor Meira Tá chegando Eu tô chegando